Oi, gente. Bom, pra quem não me conhece, me chamo Andréia Martins, conhecida como a musa das pinturas do Carnaval do Rio de Janeiro. E assim, gente, pra mim é um prazer enorme, é uma satisfação muito grande em ser musa. Tantos anos, 30 anos que eu tô completando aqui, no mundo do samba. E assim dizer que mais um ano de felicidade tá pisando aqui no solo sagrado. Te vejo aqui, agradece. Obrigado. E o que é o Carnaval pra você? Gente, Carnaval pra mim é tudo, né? É alegria. É minha segunda família, né? Digamos assim. Eu sou apaixonada, eu sou encantada e não consigo me ver, né? Vou mexer dele. Linda, obrigado. Te vejo aqui, agradece. E aí? E aí? Ótimo.